Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida Hoje falando com o nosso Velocino Camargo É uma alegria, Velocino, ter você de novo aqui em São Paulo Obrigado, Dona Nena, alegria minha também de estar aqui contigo E com todos os telespectadores do programa E o nosso assunto hoje é liberdade Velocino, a liberdade está relacionada à evolução de um espírito? Nós aprendemos com a doutrina espírita Na terceira parte do livro dos espíritos Quando fala da lei de liberdade É interessante até que o codificador Após tratar da lei de sociedade Ele trata da igualdade e da liberdade Que são os dois grandes objetivos de uma sociedade Ou do progresso dessa sociedade E ali ele nos explica Na parte terceira do livro dos espíritos Que na medida em que o espírito evolui Ele vai criando aptidões E nessas aptidões vai ampliando o seu leque de liberdade Então realmente é como uma criança A criança tem foco pequeno Limitado às suas condições E na medida em que ela vai tendo mais faculdades Vai ampliando a liberdade Mas você não acha que nesse foco de ampliações Temos tantas inspirações para ser livres E nem sempre deveria? A liberdade Embora ela está relacionada Como diz Kardec A faculdades Na medida em que a gente adquire uma certa faculdade Um conhecimento Por exemplo, uma criança Que ela só tem a faculdade dela De se locomover no pequeno espaço dela Na medida em que ela cria uma faculdade De criar autonomia própria Para se deslocar a lugares mais distantes Outra Outra liberdade Essa liberdade ela não tinha antes Porque ela não tinha esse potencial A liberdade está vinculada A várias experiências novas Em todos os sentidos A liberdade ela está vinculada Ao exercício da vontade Na medida em que vai ampliando As possibilidades de exercício Da nossa vontade É que vai se ampliando a liberdade Liberdade e vontade Elas estão sempre muito juntas Acontece que em determinada situação Por exemplo, em determinado aspecto Ou amplitude da nossa liberdade A gente pode ter um cerceamento menor Mas dentro daquelas possibilidades Que a gente tem Na medida em que o espírito evolui Há possibilidades maiores Por exemplo, nós agora A gente não pode, por mais que se queira Fazer uma viagem nossa daqui até Marte Então ainda estamos limitados materialmente E por condições físicas, clínicas De fazer essa viagem Mas espíritos mais evoluídos Fazem esse percurso pelo pensamento E pela mente Então eles podem Eles têm liberdade desta ação Como nós não temos essa faculdade A gente não pode agir dessa forma Ter essa possibilidade de escolha Agora, entre no grupo Naquela faixa em que nós nos encontramos A gente sempre limita a nossa liberdade E sobre os direitos e deveres, então? É justamente sobre isso Quando Kardec pergunta a espiritualidade Se a gente tem liberdade absoluta Aí os espíritos respondem Não, porque sempre o mais adiantado Vai depender do menos adiantado Porque a gente vive em sociedade No momento em que se vive em sociedade Há necessariamente uma limitação Das nossas liberdades Porque a gente não pode interferir Na área de ação do outro Respeitar o outro Então, direitos e deveres São dois pratos de uma balança Para gerar esse equilíbrio A liberdade, ela não pode ser exercida Sem limite algum Até para que a gente possa ter Usufruir dos benefícios De uma convivência harmônica É preciso que haja limite Das nossas liberdades Senão, temos um grande problema social De convivência Do que mais a pessoa necessita E se exige? O que das pessoas para ter liberdade? A liberdade é esse Não digo atributo Mas a liberdade é esse valor Que todos nós temos Agora, quando nós convivemos em sociedade Há necessidade de nós restringirmos Esta liberdade Para que haja o convívio fraterno Entre as pessoas Numa comunidade Então, a gente não pode tudo Isso seria impensável Isso seria É até mesmo Irresponsabilidade nossa Acharmos que a gente pode tudo Tem limites Poder até, vamos dizer assim No campo das cogitações A gente pode Como dizia Paulo de Tarso Tudo me é lícito Porém, nem tudo me convém Então, a questão de agir Do fato de agir A gente tem muita Efetivamente um campo De possibilidades para agir Mas a gente tem que ter consciência também Que há determinados limites Avançando desses limites Tem uma responsabilidade Que a gente deve responder por ela Isso faz parte de todo o convívio social Esta liberdade plena, completa É só como diz Kardec Os Espíritos Só a pessoa que vivesse No deserto E lá não tem relação humana nenhuma Fôssemos sozinhos Fôssemos sozinhos Aí a pessoa pode fazer o que quer Acorda a hora que quer Grita, xinga Corre, faz o que quer Mas há várias pessoas Que usam esse direito De liberdade Como realmente Até com o instinto do animal Por exemplo, na rua Na rua me é lícido Fazer o que eu quero Porque a rua eu tenho o direito De ir e vir Isso Não podem me proibir Até onde Isso é a liberdade Por exemplo Eu posso usar a rua Como um direito meu? Não Porque ali também Passam outras pessoas Então Eu só posso fazer o exercício Da minha liberdade Quando eu não feri A liberdade dos outros também Então embora a rua seja A rua por ser um espaço De convivência pública Ela também exige de nós Comportamentos para uma regra De bem viver Quem falava muito É interessante Quem falava muito Tem um filósofo alemão Kant falava sobre esse dever ser Que é essa questão Do comportamento universal Se eu Para eu imaginar Que a minha ação É uma ação boa Eu tenho que imaginar Se esta ação Todos fizerem isso Como é que vai ser? Se todos fizerem Ficar ruim Então a ação não é boa Agora Se aquilo que eu fizer Eu pensar nessa imagem Assim da universalidade Olha Se eu Na rua Jogar lixo na rua Ah bom Eu estou jogando Porque eu tenho liberdade De jogar Sim Mas acontece que Pensa em todos Jogando lixo Isso não é bom Logo Esta não é uma ação boa Do ponto de vista social Então isso que Kant dizia A questão da universalidade A gente tem que pensar Aquela ação Que a gente está fazendo De forma individual Mas pensando Que todos façam isso Aí a gente vai conseguir Mensurar Não poderíamos viver Se todos abordássemos Este direito de liberdade Nós íamos congestionar O planeta E voltaríamos a ser quase que Irracionais É isso mesmo É isso mesmo Então no homem Temos essa capacidade De pensar E justamente fazer Escolhas mais adequadas Para um bom convívio Quais as responsabilidades Que contraímos No exercício da liberdade Por exemplo Olha Toda É interessante Que a questão Da responsabilidade Ela está ligada Diretamente A liberdade Vamos pensar Que se uma pessoa Não fosse livre Na sua ação Ela não seria Responsável Pelo seu comportamento Imagina se alguém Fosse agir Por um instinto Que a levasse Pela natureza A agir daquela maneira Logo ela não poderia Ser responsável Pela ação dela Então o princípio Da responsabilidade Está assentado Justamente Em cima Dessa capacidade De escolha Da liberdade Então eu só sou Responsável Porque eu sou livre Porque eu sendo livre Poderia ter adotado Outro comportamento Que não aquele Que é proibido Ou vetado Nas nossas relações Então é interessante Que a liberdade E a responsabilidade Elas estão juntas Só há responsabilidade Porque é a liberdade Se nós não fôssemos livres Não teríamos responsabilidade Teve uma época Até mesmo Dentro das nossas legislações Que admitia punição de animais Se um animal Mordia a perna de alguém Matava o animal Matava o animal Hoje Depurando A gente consegue perceber Que o animal Ele não tem escolha Porque ele age por instinto Logo ele não pode Ser responsável Por aquele ato Já nós não Se eu vou ferir alguém Eu poderia ter agido De uma outra forma O ter agido De uma outra forma Faz com que eu seja Responsável Por aquela ação Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos novamente Com Velocínio Camargo Você não acha que estamos gozando De excesso de liberdade? Onde temos este excesso? Por exemplo Podemos fazer tudo E nos contraiamos Muitas vezes com que Possa ser cerceada A nossa liberdade Nisto ou naquele ponto Começa até hoje Pela criança Ela tem muito mais liberdade Que tinha no passado Mas não deixamos de ser Muitas vezes Criança Queremos liberdade Mas somos infantis Isso é O que a gente quer É uma liberdade Irresponsável Essa não existe Para quem vive Numa sociedade Essa liberdade não existe Uma liberdade irresponsável É claro que cada povo Cada país Tem o seu conjunto De regras Porque esta ideia Da gente limitar Um comportamento Está dentro dessa Visão ética De comportamento Da visão ideal Então cada país Faz as suas regras Aqui no nosso país A gente vê que Há muita liberdade As pessoas podem Muita coisa E são menos Responsabilizadas Que em outros lugares Mas é uma questão De escolha De cultura Mas a gente vai vendo Que onde não tem Nenhum tipo de limite Há um prejuízo De convivência social Bastante sério Conforme for O tamanho Dessas liberdades Sem a possibilidade De controle disso Então até a criança Como a senhora Estava comentando há pouco Se os pais Os educadores Não mostrarem a ela Os limites Das suas ações Das responsabilidades Dela Se transgredirem Esses limites É uma pessoa Que vai sendo criada Com uma possibilidade Ampla De fazer aquilo Que quer Sem se responsabilizar Pelo dano Que ela promove No outro Agora Por exemplo Nós observamos Por exemplo Que às vezes A liberdade Ela vem Aparentemente Antes da compreensão Dos deveres Nós vemos isso Por exemplo Eu tenho vontade De fazer Um grupo de jovens Uma balada Na porta Do meu apartamento Da minha casa Isso vara Noite adentro E madrugada Aparentemente Ele teria que ter Compreensão Que ali Não pode ser Feito aquilo Ou então Uma passeata Na hora de trânsito Ou muitas outras Coisas que a gente Vê Que realmente Usa da liberdade Para uns Mas está atrapalhando Outros Ou no trânsito Ou no sono Então Essa liberdade Veio aparentemente Para este jovem Ou esta pessoa Incauta De seus deveres Né? É Porque Toda Toda liberdade Exige responsabilidade A liberdade Ela tem que ser Mostrada Sobre esse viés Da responsabilidade Então Ninguém pode fazer Tudo A toda hora De qualquer maneira Há limite O limite Justamente É o outro É o espaço Do outro Direito do outro Então As relações Sadias Têm que ser Construídas Dentro desse equilíbrio Do exercício Da liberdade E do respeito A liberdade E o espaço Do outro Qualquer tipo De exercício A liberdade É tirania Em exagero Quando a gente Age Uma liberdade Sem limites A gente acaba Promovendo uma tirania Da minha ação Sobre o outro Porque tudo aquilo Que eu faço Tem reflexo no outro É por isso que Kardec Depreendendo bem Da instrução dos espíritos Da informação dos espíritos Estabelece como Uma bandeira Para a doutrina espírita Que fora da caridade Não há salvação Justamente por isso Porque o oposto Da caridade É o egoísmo É fazer o que eu quero A hora que eu quero Do jeito que eu quero Quando a gente age Sobre o império Do egoísmo A gente gera Uma tensão E uma doença social Muito grande Então Kardec diz Olha fora da caridade Não há salvação A caridade é Antes de eu fazer Alguma coisa Eu pensar do reflexo Desta minha ação No outro No espaço De vivência do outro Então é Uma vez eu vi Uma foto Que foi muito emblemática Para mim Com relação a isso Eram duas casas E as duas Tinha uma faixa Com dizeres Um letreiro Em cima da porta Dessas duas casas A casa da direita De quem olhava Para as duas Estava escrito assim Vendo o meu trombone A casa da esquerda Uma outra faixa Estava escrito assim Graças a Deus Então o fulano Estava dando graças a Deus Que o vizinho Estava vendendo o trombone dele Porque de certo Ele perdeu o sono Ele perdeu o sono Ele devia estar cansado Porque esse vizinho Tocava o trombone A hora que queria Então a gente vê Esse desgaste De relacionamento É pelo exercício Do egoísmo Então o exercício Do egoísmo Faz com que a gente Use mal A nossa liberdade Cria em processo De transtornos sociais Que levam a uma convulsão Conforme o tamanho Desse transtorno Enquanto que a caridade É o equilíbrio Você fala Num setor de caridade Porque muitas pessoas Entendem por caridade Exatamente Coisa material só Kardec foi tão amplo No sentido De caridade com os deveres sociais Com a liberdade Com a nossa conduta Exatamente Uma caridade Muito mais difícil De ser feita Do que dar uma esmola Isso Não é É a caridade moral Tem a caridade material Que é aquela Que a gente dá O que tem E a caridade moral A gente dá O que é O que é Então É esse exercício Que é o mais difícil Muitas vezes Dar aquilo que se tem É um pouco fácil É mais fácil Agora dar aquilo Que se é E realmente pensar No próximo Como objeto Da nossa ação Isso exige um pouco Mais de esforço Quais são as coisas Que nos aprisionam Por exemplo Mais Quando a gente Perde O controle Sobre a nossa vontade Nos deixando levar Apenas pelos desejos E impulsos Na medida em que Nós somos escravos Dos nossos desejos A gente Tem prejuízos Emocionais Então Quando a gente Se torna escravo De desejos A gente acaba Perdendo esta vontade Porque acaba Se afixando Em cada vez mais Dá asas Aquele desejo A satisfação Daquele desejo Então com isso Acaba com o tempo Gerando uma viciação Um comportamento Viciado Por deixar Se levar Apenas pela satisfação Dos desejos Então a gente Acaba limitando A nossa vontade Então Esse exercício Do desejo Exageradamente Ele acaba Viciando Nosso comportamento E a gente Acaba perdendo A nossa vontade Talvez por isso Que nós tenhamos Tanta vontade Que muitas vezes O mundo espiritual Cerceia os nossos desejos Porque temos mais vontade Que desejos Isso E muito mais desejos Ao contrário Que a vontade De vencer Estes desejos Há direitos E deveres Que vão além Da legislação Dos países Que nos tolhem A liberdade E como é Que nós Classificaríamos Às vezes Até por condutas Exatamente Políticas Não é Eles estão Quase que Aprisionados Povos inteiros A estes Partidos Políticos Não é Isso está Dentro do Contexto espiritual Também De evolução Poderia Aqui se refere Nena Sobre Esta noção É Por exemplo Há Direitos Que vão além Das Diretrizes De países Que tolhem As nossas Liberdades Por exemplo O direito De voto O voto Tem que ser Obrigatório Aqui no nosso País Há países Que o voto Você vota Se quiser Não é Obrigatório Então Esses são Direitos Obrigatórios Que nos impõem Aí É falta De conquista Nossa Também É Isso Depende De uma De uma Conformação Da sociedade Dizem Com relação Aos votos Políticos Que Para que Uma sociedade Possa se desenvolver Em termos De cidadania Às vezes No início A necessidade Da obrigação Para a gente Criar Esse exercício De cidadania Para que Depois Quando a gente Tenha A responsabilidade Das nossas Condutas Políticas A gente Tem um pouco Mais de liberdade E escolher Se vota Ou se não Vota Você está Me dando Uma esperança O que não É proibido E permitido É Amplia O conceito De liberdade E suas Consequências Por exemplo Não é Não é Proibido Eu posso Fazê-lo Então Eu vou Fazendo o exercício Da liberdade E vou me Comprometendo Se não Exercer Bem Isso É Essa frase Tudo aquilo Que não é Proibido É permitido Ela faz parte Dentro do nosso Contexto Social Porque tem Uma área Do direito Que é a área A área Das liberdade Civis Da ação Humana Do campo Do direito Civil Tudo é Permitido Desde que Não seja Proibido Há outras Áreas Que ao contrário Tu só pode Fazer aquilo Que é Permitido É a área Do direito Administrativo Por exemplo Um administrador Público Ele só pode Fazer aquilo Que a lei Permita Ele fazer Não ao contrário Agora No âmbito Das relações Civis Como as possibilidades De comportamento São muito maiores O legislador Acha melhor Do que dizer assim Pode fazer isso Pode fazer aquilo Ele prefere dizer o seguinte Olha Isso não pode Agora Tudo aquilo Que não é proibido É permitido Agora nós entramos Na internet A internet A internet Ainda não colocou Suas regras Tudo é permitido Ainda Até quando Vai ser proibido O que não deve ser Já tem Movimentos Nessa área De procurar Limitar O exercício Dessas ferramentas Da internet Porque as pessoas Também são responsáveis Por aquilo que promove Qualquer tipo De difamação De injúria Expor Demasiadamente Uma pessoa De forma indevida Isso gera Responsabilidades Então Como evidentemente A lei Ela vem A reboque Do comportamento Claro Primeiro vem o comportamento A mudança Depois a lei Que vem a lei Para legalizar Realmente Cercear Ou censurar Seria a medida Mais acertada Para coibir Os exageros Mas isso também Pode ser perigoso Quem o faz E por que o faz É por isso que a sociedade É aquela que Sempre Em primeiro Em primeiro momento É ela que é Detentora Desse Desse cuidado Ela que fiscaliza A ação Dos seus Eleitos Porque a eles Cabe esse exercício De construção Da lei Para a harmonia Das relações E a sociedade Na realidade É aquela que Confere a esses Eleitos O poder De legislar Mas é a sociedade Que tem que estar alerta Sobre isso Fiscalizando Se comprometendo Apontando abusos E permitindo Que haja o exercício Da livre manifestação Do pensamento Sem tendência Sem Sem Às vezes Levar Esse comportamento A benefício De um Em prejuízo De outro Educar a sociedade A escolher Realmente Algum dia Desfrutaremos De plena liberdade Algum dia Isso Na medida em que Nós espíritos Vamos evoluindo Nossa liberdade Porque Atributos Outras faculdades Vão se acrescentando Aquelas que nós já temos Vai se ampliando A nossa liberdade Então nós vamos chegar No momento Ter uma liberdade Efetivamente Muito mais ampla Do que essa Que se tem Mas É o que é interessante Todas essas liberdades No campo De evolução Do espírito Exige necessariamente O exercício Do amor É por isso Que nós vamos encontrar Lá na obra De André Luiz Quando ele nos diz Que quem ama Verdadeiramente A vida Quem ama Verdadeiramente Governa a vida Lá em Que ele estuda Em ação e reação Então aqueles Que amam Verdadeiramente Governam a vida Porque aquele Que ama Ele não vai Ele não vai fazer Alguma coisa Que prejudica alguém Então ele tem Liberdade de ação Muito maior Ele tem uma liberdade Muito maior Mas qualquer ação dele É no sentido De nunca prejudicar alguém Então esse Governa a vida Então aquele que ama Pode tudo Pode-se assim dizer Vamos aprender A governar a vida A nossa Que muitas vezes Nós queremos governar A vida dos vizinhos A nossa Vida além da vida Chega ao seu fim Mas a próxima semana Estaremos juntos Com o Valeu Sino Camargo O Valeu Sino Camargo